Aos emas caíram das minhas mãos Quando Cristo na cruz por mim expirou Todo laço caiu, hoje sou feliz Canto louco, exalto ao meu criado Milhares de bênçãos vou receber Todo dia enquanto aqui viver Liberdade ganhei, posso então cantar Quem quiser liberdade é só aceitar É cantar, só cantar Mais eterna, mais achar As algemas já caíram Hoje livre, sigo a Cristo meu salvador Não ando sozinho e com temor Eu só ando ligado no meu Senhor Sinto ao meu lado a me guardar Um anjo de guerra pra me guiar Eu quando Ele ouve, me dá poder Minha vida é dEle, oh que prazer Tenho sempre um sorriso pra demonstrar Quem quiser liberdade é só aceitar É cantar, só cantar Paz eterna, mais eterna, mais achar Paz eterna, mais achar Paz algemas já caíram Hoje, sigo a Cristo meu salvador Oh, 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 oh Ou wanna... Ou wanna... Ou wanna... Ou wanna do... Ou wanna do... Se está tudo obscuro e não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo e não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado, espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos e não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te socorrer Sim, 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 sim Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já desce baixo e toda sombra Já tem luz, ó luz bendita, o amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho A sombra da noite A sombra da noite Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Vem seu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador É a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Quem vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste e tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra senão Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Pobre e miserável só pensa em pecar Pobre e miserável só pensa em pecar Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um homem sem Deus Pai, eu preciso ouvir a voz de um homem sem Deus Pai, eu quero tentar um novo recomeço Pai, eu preciso ouvir a voz de um homem sem Deus Pai, eu preciso ouvir a voz de um homem sem Deus Pai, eu preciso ouvir a voz de um homem sem Deus Pai, eu preciso ouvir a voz de um homem sem Deus Oh, 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 oh porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra minha massa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz... Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Eu quero é só te ouvir 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 Sou a estrela da manhã Sou o princípio e o fim Quantas vezes eu te chamei e não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar a mão Filho, eu te amo pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Hoje uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Mais uma vez estou aqui, filho querido Você é importante Para mim E ao mundo trazer luz a marcha as trevas Não sabendo abrir meu coração Filho, eu morri na cruz e braços abertos Que hoje você tivesse salvação Todas vezes eu te chamei e não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar a mão Filho, eu te amo pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção Eu te amo 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 Não cai uma ponta d'água Se Deus não está Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz do impossível possível Porque Ele é maior Deus poderá Não cai uma folha na árvore Se Deus não deixar Faz brotar a flor e faz Crescer o fruto Tudo isso existe porque Nosso Deus é maior Deus poderá Deus poderá Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz do impossível possível Porque Ele é maior Deus poderá Deus poderá Não cai uma folha na árvore Se Deus não deixar Faz brotar a flor e faz Crescer o fruto Tudo isso existe porque Nosso Deus é maior Nosso Deus é maior Deus poderá Deus poderá Deus poderá Hoje eu estava me lembrando Como eu vivi Como eu vivi antigamente Não havia aceitado A Jesus Eu era tão diferente Pensava estar feliz Feliz daquele jeito Mas no fundo eu sabia Ele não tem alegria E o homem que não conhece A Jesus Ele não tem alegria Ele não tem alegria A solidão A solidão Ontem foi embora E aos poucos foi mudando Minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhar Quebrando as correntes Quebrando as correntes Com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há barreiras Que possa me impedir É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Havia um vazio No fundo da alma Mas o Espírito Santo Trouxe a calma E acalentou O meu coração A solidão Ontem foi embora E aos poucos foi mudando Minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhar E pelas vendas eu vou caminhar Quebrando as correntes Com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há barreiras Que possa me impedir É preciso acreditar É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu fui meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Deus, estou aqui Vim, 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 vim falar de mim Deus, eu já sofri Já chorei, já chorei demais Deus, eu preciso do seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus, me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus amando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação Deus, me aceita de volta Deus, me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação Deus, me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação 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 Do meu coração Do meu coração Do meu coração Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seus olhos refletem tristezas Vermelho de tanto chorar Vermelho de tanto chorar Orar por você Orar por você Orar por você Somente Ele pode mudar Somente Ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Liberta teu coração Liberta teu coração Hoje é seu dia E tudo vai mudar E tudo vai mudar O choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade E a felicidade Ela vem para ficar Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Liberta teu coração Hoje é seu dia Hoje é seu dia E tudo vai mudar E o choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Podes contar comigo Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no teu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar E o choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar A felicidade E a felicidade A vida que eu vivi não era vida Eu fui preso e andei na escravidão Andava entre pedras e espinhos Angustiado eu andei na escuridão Como uma pluma solta no ar Como um barco que não tem direção Como um avião desgovernado Como se fosse um carro na contramão É assim a vida de um pecador Pobre coitado Não sabe pra onde vai Quando pensa que está certo Está errado Quando ele pensa que está firme Ele cai É assim a vida de um homem pecador É como folha que do tronco desgarrou É como um vento que se assombra no além Assim era eu Assim era eu Mas o bom pastor me encontrou Me deu guarida e também me deu amor Me pegou nos braços e chamou de filho Quem era eu Quem era eu Mas o bom pastor eu encontrei A Jesus, o meu Senhor, eu aceitei E agora, amigo, é a sua vez É assim a vida de um homem pecador É como folha que do tronco desgarrou É como um vento que se assombra no além Assim era eu Mas o bom pastor me encontrou Me deu guarida e também me deu amor Me pegou nos braços e chamou de filho Quem era eu Mas o bom pastor eu encontrei A Jesus, o meu Senhor, eu aceitei E agora, amigo, é a sua vez Sua vez Tenho uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver Esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração Ele é negro e não faz acepção Eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, hoje canto Aleluia, hoje canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chora de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim Em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando pelas ruas Outras morrem Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz, Jesus, amém Esse é o fim dos tempos do homem Jesus, hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim Em nome de Jesus Aleluia, cante bem alegre Toda tua dor Já me vou lá na cruz Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Oh, não andas mais em trevas Não vou me preocupar com as dificuldades Nem com a probabilidade Pois eu sei que eu vou conseguir Não vou me preocupar com as circunstâncias Eu não vou dar importância Pois eu sei que eu vou conseguir Pois eu estou firmado na promessa E não há nada que impeça Quando esse Deus quer abençoar A porta que ele fecha, ninguém abre A porta que ele abre, ninguém pode fechar A porta que ele fecha, ninguém abre A porta que ele abre, ninguém pode fechar Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Quem sabe você pode estar aflito Há muito tempo tem pedido Mas a tua bênção não chegou Mas quero te dizer Fique tranquilo Fique tranquilo Jesus é o seu amigo E ouvi o teu clamor Queremos que seja no nosso tempo Mas o tempo dele é perfeito Na hora certa Na hora certa vai te abençoar Pois ele não é homem pra que minta E nem filho do homem pra que possa se arrepender Pois ele não é homem pra que minta E nem filho do homem pra que possa se arrepender Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber É madrugada É madrugada E outra vez você perdeu o sono Final da estrada Desaparam tantos planos, tantos sonhos As lutas são demais No teu rosto vejo lágrimas rolar Mas filho não desista de lutar Eu sempre te amei Porque eu estou contigo A toda hora Eu sempre te amei E andar sozinho nunca te deixei Nos seus braços eu te carreguei Por isso filho meu não pare agora As portas vão se abrir As portas vão começar A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Fui eu que te escolhi Fui eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar Vai descansar Eu sempre te amei E andar sozinho E andar sozinho nunca te deixei E andar sozinho nunca te deixei Nos meus braços eu te carreguei Por isso filho meu não pare agora As portas vão se abrir As portas vão se abrir As portas vão começar A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Fui eu que te escolhi Fui eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar Vai descansar As portas vão se abrir As portas vão se abrir As portas vão se abrir A tempestade vai passar A hora a vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Fui eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar Vai descansar E nas minhas mãos você vai descansar A dinheiro vai sukces E nas minhas mãos você vai descansar E nas minhas mãos você vai descansar E nas minhas mãos você vai descansar Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você Voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estragar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão, Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Cantando num coral Um hino sem igual Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá Não queria voltar, só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai, só cantando assim Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá Não queria voltar, só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai, só cantando assim Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei Frente a frente com o pai, só cantando assim Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei Pra sempre cantarei Pra sempre cantarei